O poder da fruta de Orochi é único, essas oans míticas são uma das coisas mais legais adicionadas na série e a lenda de Yamata no Orochi adiciona novas possibilidades do que pode acontecer no país dos samurais mas mesmo assim Orochi parece um tanto quanto tolo quando o passado volta à tona e atormenta isto nos faz perguntar o que realmente Kaido quer mantendo Orochi no poder do país de Wano qual a necessidade dele ter Orochi em um país onde o governo basicamente não existe fora da capital das flores o propósito de Kaido talvez já tenha sido revelado e o motivo dele ter Orochi pode ser de fato mais uma carta em seu baralho quer saber o que Kaido realmente quer? Então se ligou eu vou falar nisso agora Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem One Piece 927, um episódio um tanto quanto legal, muito bom, a dublagem fenomenal, adorei e traz algumas coisas de volta à tona como essa ligação misteriosa de Orochi e Kaido que você vai ouvir mais aqui nesse vídeo, uma discussão um tanto quanto interessante que pode nos mostrar realmente o que a fera quer mantendo Orochi no poder pra que ele se faz necessário? Antes de eu falar, aproveita pra escrever isso que é tão gratuito, deixa o like, ativa o sininho pra receber todas as notificações e agora sim você vai descobrir os reais planos de Kaido Bom, o anime está chegando em algumas partes muito boas, mal posso esperar pois o arco do ano tem sido, podemos colocar, excelente para o anime com exceção de um ou dois episódios que talvez quebraram um pouco o ritmo do andamento da história Nosso episódio abre com Big Mom sem Memórias, perguntando quem ela é Otama tenta dizer como a Mama é conhecida, mas um chopper se intrincando de medo a impede de dizer a verdade, chamando a Mama de Olin O engraçado é que até sem memórias a Big Mom dá medo e pra mim essa perda de memória não foi à toa Se lembrem dela mais à frente na série Viajamos para a capital das flores e temos Orochi dizendo que os ataques orquestrados na cidade só podem ser coisas de Kinemon que planeja reviver o clã Kozuki e cita que o filho de Oden ainda está vinho pois nunca acharam o seu corpo e fica a dúvida acharam o corpo de Rione, a irmã de Momonosuke? Por que ele não citou a irmã de Momonosuke como viva também? Orochi acredita muito na profecia feita por Lady Toki mas seus subordinados não creem e começam a rir consigo mesmos pensando o quanto Orochi é tolo por temer algo mesmo com Kaido ao seu lado Acontece que alguém ri um pouco mais alto do que deveria e Orochi escuta esse alguém era o toco, a garotinha que acompanhava Lady Koburasaki Todos ficam em pânico não querendo fazer parte do problema que estava prestes a acontecer e eu queria destacar algumas coisas aqui Existem diferenças distintas entre a política de Orochi, o ano e os piratas das feras Com a aliança de Orochi e Kaido sendo um ponto focal desse arco acho fácil esquecer que no final do dia Kaido é o pirata com uma tripulação comparada a uma gangue delinquente pelo próprio criador The Vampis E Orochi deve ser comparado mais a alguém que lembra por exemplo o Apo Orochi e seu povo parecem capazes de dar ordens aos piratas como visto quando Kiyoshiro solicitou aos seis voadores para capturar o Osuba Mask Mas isto foi apenas um pedido e não uma ordem Por fim foi a calamidade de Queen quem ordenou o Flying Six de localizar o Osuba Mask Orochi pode ser forte mas se por algum motivo a aliança com Kaido se romper Orochi não seria capaz de manter o ano sob o seu controle mesmo seus subordinados riem dele Os piratas das feras também parecem ter um calibre totalmente diferente de forças de Wano É verdade que estávamos apenas envolvidos até agora com os ninjas da Oniwa Banshu mas para ser sincero Drake e Hawkins poderiam causar um estrago enorme nesses ninjas A dinâmica de poder em Wano é totalmente inclinada pelas forças de Kaido Minha pergunta é por que? Por que diabos Kaido está trabalhando com Orochi que compra a briga até mesmo com a Sip Zero utilizando o nome da Fera? A diferença de poder é tão grande entre o dragão e Orochi que eu não vejo por que Kaido não corta o intermediário de tudo O país já está sofrendo em decadência Kaido não se importa com a governância e nem mesmo se preocupa com a manutenção que precisa ocorrer no país Ele quer apenas suas fábricas funcionando Bom vamos lá, alguns pontos que eu posso adicionar sobre essas perguntas é que Kaido está desesperado por mudanças e está há pelo menos alguns anos buscando algo que reacenda sua chama e supere essa depressão que o afoga em bebedeiras e tentativas de morte Ele está tão insatisfeito com sua vida que ele está disposto a começar uma guerra por qualquer chance de sentir a adrenalina que o perigo da morte exala no campo de batalha Orochi é um homem inteligente, mas um governante muito inseguro Ele deseja poder e há muito tempo ele trama isso E por isso ele matou todos aqueles que ameaçaram ele há duas décadas Mas ele não podia matar a todos Para garantir que ele realmente governasse como o Shogun do país de Wano no poder ele precisava de uma maneira confiável de conseguir se estabelecer nesse posto Então ele fez um acordo Nós não sabemos realmente qual é o negócio exato Apenas Orochi e Kaido sabem Mas podemos especular que Kaido orquestra algo grande há tempos e precisava de um lugar em que ninguém o viesse a incomodar Um lugar onde ele poderia esperar, planejar e preparar E dessa forma ele pode conseguir o que ele quer Nesse período ele acabou virando um Yonko pois tinha territórios, criou laços com o submundo abastecendo eles através de Doflamingo Um fato que pode reforçar isso é que Kaido indo para Marineford atrás de Barba Branca Talvez ele achou que ele fosse a sua hora, a sua grande guerra tinha chegado Ele só não contava com o Ruivo em seu caminho Já Orochi precisava de uma maneira de consolidar suas regras, suas leis, ordens, poder e autoridade para que ninguém possa contestar o seu status No momento em que estamos assistindo agora a história Todas as peças já estão reunidas e prontas Orochi conseguiu quase tudo o que queria Enquanto Kaido conseguiu praticamente tudo o que ele queria Resta saber o que vem agora com Kaido pronto para o caos Orochi já se estabeleceu, Kaido só está começando No meio disso tudo temos os eventos mais recentes que fizeram as coisas mudarem drasticamente se pudermos colocar assim As smiles de Kaido não podem mais ser produzidas A aliança dos chapéus de palha, Lao e os samurais tem um plano E lentamente Kaido e Orochi estão sendo minados e desafiados Esse arco tem tantas peças móveis Mas é claro que Kaido e Orochi tem muito a perder Eles vão perder de alguma forma, de alguma maneira Resta a gente saber como o tabuleiro irá se mover Bom, voltando ao episódio seguimos com uma cena genial Komorazaki pede para Orochi poupar a garota Pois ela era apenas uma criança Ele se nega e toma um belo de um tapão nas ventas de Komorazaki Que até eu senti pega todos de surpresa E o próprio Shogun não acredita no que houve Gritam para Komorazaki se ajoelhar e pedir perdão Mas é labrada que não é uma mulher fraca Que é filha de um samurai e que não vai viver vergonhosamente Sim, tudo bem, considerando a idade e a atitude dela Eu tenho quase certeza que Komorazaki pode de fato ser a irmã de Momonosuke Para você que leu o mangá sabe o que eu quero dizer com pode ser A mulher é misteriosa mesmo nos capítulos atuais do mangá Se confirmando de fato toda essa história Acaba deixando a gente até um pouco triste Porque uma garota ser forçada a se prostituir Depois de ver sua família ser morta É provavelmente uma das piores coisas que podem vir a acontecer Na vida de uma criança É bem escuro, né? E eu não me importo com quão prestigiada ela deveria ser Esse capítulo mostrou claramente que isto é apenas uma fachada Eles a tratam bem apenas enquanto ela permanecer dócil Bom, todo mundo fica nervoso com a transformação de Orochi Sua fruta é animal E fica aqui um detalhe que eu percebi que pode ser a chave Para a derrota dele nessa forma Das oito cabeças Somente a central leva as feições de Orochi As outras sete são diferentes O que pode indicar seu real ponto fraco O que vocês acham Teorizem e deixem aqui embaixo Bom, Orochi é confirmado por ser um usuário Da fruta zoa mítica Rebi Rebi no Mi modelo Yamata no Orochi Esse arco é o arco das frutas raras E a Yamata no Orochi é mais uma das lendas famosas Japonesas a fazer parte do mundo de One Piece Inclusive a lenda da derrota dessa serpente Pode acabar fazendo parte da história A gente fala disso em outro vídeo Bom, Orochi exige o pedido de desculpas de Komurazaki Mas ela se recusa e ainda o provoca Dizendo que aquele que se apaixona primeiro Perde, eu não sei porque Mas eu sinto que Komurazaki vai se apaixonar Por alguém da tripulação do chapéu de palha E as coisas vão sair de controle para ela Afinal o Karma é uma deusa com humor Um tanto quanto sombrio Orochi fica furioso Mas ele ainda ama Komurazaki por toda a sua beleza Então ele solta toda a sua raiva em seus subordinados Que estão por perto E acaba mordendo eles Todo o banquete vira uma bagunça Ele agarra Komurazaki e a segura dentro de sua boca Robin que observava toda a cena Acaba pegando a garota Toko para sair dali Mas é avistada por um ninja da Oniwabanshu O seu nome é Taikoku E olha só, mais um deus da sorte Eu já citei os outros deuses que apareceram nos episódios anteriores Bom, ele acaba vendo Robin em meio a confusão E avisa que ela é uma intrusa Ela acaba totalmente cercada com o Toko em seus braços E ocorre outra confusão atrás dele Dois membros da Oniwabanshu gritando por socorro São Raidin e Fujin nesta hora Brook aparece em forma de fantasma os assustando Fujin e Raidin são os deuses do vento e do trovão Aliás, Enel é inspirado em Raidin Estou interessado em ver quão diferente ou quem sabe parecido Raidin pode ser de Enel E o Brookão salvando o dia novamente Essa piada sobre pessoas tendo medo dele Nunca envelhece Melhor personagem vivo, exceto que ele está morto Bom, finalzinho com Kiyoshiro se levantando e se preparando para sacar sua espada Sensacional O episódio termina com um cliffhanger dele rindo e dizendo Que aquilo vai se tornar um banho de sangue E que risada sinistra meus amigos Os dubladores estão demais nesse arco A voz de Kiyoshiro, Koburasaki e Orochi são definitivamente as melhores E é isso galera, o que vocês acham dessa relação de Orochi e Kaido pode ser de fato isso? Kaido queria apenas se preparar para algo maior Que vinha para aí uma grande guerra que ele quer travar Ou tem algo a mais por trás disso? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião Deixa aqui embaixo Galera, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Like, compartilhe Deixamos amigos aqui para o canal Muito obrigado por terem assistido Valeu e fui E aí Obrigado.